Brasil vs Europa A Inglaterra criou o futebol O Pelé ensinou como é que joga Mendigos na Europa Mérdigo do Brasil Torcedores da Europa Torcedor do Brasil Trio goleador da França Trio dançarino do Brasil Espanha, Inglaterra e França Juntas tem 4 Copas do Mundo O Brasil sozinho tem 5 Zagueiro salvando gol na Europa Massagista salvando gol no Brasil O atacante do Brasil O zagueiro da Inglaterra Harry Maguire Juntas tem 4 Copas do Brasil Juntas tem 4 Copas do Brasil